Música Ainda com muito frio e nada acostumado com a temperatura, voltamos ao vivo de Tóquio. E o que tinha para ser feito, foi feito. Hoje o São Paulo realizou seu último coletivo para a partida diante do Barcelona no mesmo horário em que acontece o jogo, ao meio-dia, no horário de Tóquio. A movimentação durou cerca de 55 minutos e o time titular venceu as reservas por 3 a 0. Gols de Ronaldo Luiz, Cafu e KT, que entrou no lugar de Miller, poupado com um incômodo no joelho. Mas o atacante não chega a preocupar para o dia do jogo. A única preocupação é com Toninho Cerezo, que segue fazendo tratamento para aliviar as dores na virilha. Se ele não tiver condições de jogo, Entradinho, que agradou o Tele ao entrar no clássico diante do Palmeiras na semana passada e está pronto para substituir o volante de 37 anos, se for preciso. Cerezo tem ajudado o Tele Santana nos preparativos para o jogo. Afinal, ele teve a chance de enfrentar o Barcelona na final da Copa dos Campeões da Europa, quando ainda defendia a Sampdoria. Segundo o volante, Koeman é um líbero falso e todas as bolas passam por ele. É ele quem distribui o jogo e é tão bom que não erra um passe. Cerezo lembrou também que não é só no passe que ele é bom. Afinal, ele foi o autor do gol que deu a vitória ao Barcelona contra a Sampdoria em Wembley no primeiro semestre. Depois do coletivo, os jogadores do São Paulo também treinaram cobranças de pênalti para casos de empate no duelo contra o Barcelona. A decisão vai para as cobranças da marca da Cal em caso de igualdade no tempo normal e na prorrogação. Na saída do gramado, perguntei a Zete se a equipe estava pronta e ele não teve dúvida. Está pronto. Acho que a preocupação que a gente tinha durante a semana com o Tele, principalmente, estava com o departamento médico, isso aí está tudo em ódio. Acho que as jogadas, até a ensaiada que o Tele exigiu durante a semana, uma preocupação muito grande que o Tele cobrou muito foi a segunda bola, que é onde o Barcelona gosta de jogar, que o Koeman faz muito bem. Ele alça essa bola na parte defensiva nossa e essa segunda bola nós não podemos perder. Isso aí é uma cobrança, uma exigência. Dentro de tudo que nós vimos do adversário, essa é a grande preocupação que a nossa equipe tem que ter, que é a segunda bola. Não podemos perder isso. Apesar da concentração da equipe, uma surpresa. Tele Santana está mais descontraído do que em outras decisões. E Zete contou quem é o responsável pelo bom humor do técnico. Nós estamos percebendo o Tele um pouco mais descontraído nessa fase do que ele vinha. Em São Paulo ele estava muito tenso, acho que até apreensivo com essa situação de chegar aqui, de saber como vai ser a adaptação. Eu acho que a adaptação não foi tão difícil dessa semana que nós estamos aqui, no momento que nós chegamos. Mas eu acho que o Tele está descontraído porque o Valber, dentro do ônibus, está conseguindo brincar com o Tele Santana. Então isso está fazendo com que o grupo fique diferente. Porque até hoje ninguém fez isso, dessa brincadeira de imitar. Então dentro do ônibus, às vezes o Valber começa a imitar o Tele, xingando o Vitor, como que o Vitor cruza, o Cafu. Então isso aí está deixando o clima um pouco mais descontraído. E o Tele está entendendo muito bem essa descontração. Agora, não precisamos ter resultado em cima de tudo isso. Essa imitação aí eu quero ver, hein? E por falar em prorrogação, esse assunto foi usado pelo libro Coman para dar mais uma alfinetada no São Paulo. Quando perguntado se ele temia um possível desgaste para o seu jogo da seleção holandesa na semana que vem, em caso de tempo extra aqui em Tóquio, ele respondeu que não, porque não haveria prorrogação. Tele não gostou da declaração e disse que é bom que eles pensem assim. Do lado do São Paulo, apesar de já ter disputado 82 jogos na temporada, o desgaste não parece ser uma grande preocupação nesse momento. E o sucesso disso, quem nos conta, é Moraci Santana. Isso acho que vem tudo em uma elaboração de um planejamento, de uma programação que a gente fez ao longo do ano, para que a gente pudesse chegar aqui nessa partida tão importante para a equipe da melhor maneira possível, no melhor estágio possível. Então, muitas coisas, muitos treinamentos a gente tirou, alguns a gente acrescentou, e sempre procurando corrigir com as reavaliações que nós fizemos no transcorrer do período, para que a gente pudesse chegar aqui nessa semana e estar preocupado apenas com o jogo em si, e não estar preocupado com parte física de algum, parte tecnotátil. Acho que a equipe está, nesse momento, preparada para a final. Ainda sobre Tele, jornalistas espanhóis que estão aqui em Tóquio para cobrir a final comentaram que o arquirrival do Barça, o Real Madrid, estaria pensando em fazer uma proposta para levar o técnico brasileiro. Tele garante, porém, que não recebeu nenhuma sondagem. O Barcelona fez um treinamento de cerca de 1 hora e 40 minutos no estádio Nishigaoka. O técnico Cruyff confidenciou a jornalistas espanhóis que ainda tinha dúvidas no meio campo para escalar a sua equipe para a final. A primeira era entre Nadal e Eusébio, a segunda entre Amor e Wittke. A tarefa de marcar Rai deverá ficar com o jovem Guardiola, que tem estudado a movimentação do meia brasileiro. Rai também disse que está em dia com seus estudos. Sim, a gente estuda a tática, ele muda muito o esquema tático, tem que saber como achar o ponto fraco, dependendo da mudança tática que eles fazem. A gente sabe que tem bons marcadores, o Ferré que vai marcar o Miller, hoje considerado o melhor marcador do mundo. Mas como é um time que tenta ter a bola no pé, controlar o jogo, se a gente conseguir impor o nosso ritmo, acho que a gente vai ter que colocar dificuldades para o sistema defensivo deles, com certeza, inclusive para o Guardiola. Está chegando a hora. Depois de amanhã, São Paulo e Barcelona se enfrentam na disputa do Mundial Interclubes de 92. E você acompanha todos os bastidores por aqui. Luciano Schuker para a SPFC TV. Obrigado. Adrianaores Pénez